Fala aí pessoal, que cê tá bom bem? E continuando o vídeo de ontem, né Tropa? Agora a gente vai começar já, é, continuar na verdade os nossos raid aí, né Tropa? Procurando base pra raidar, né Bel? Mas enquanto isso, né, que a gente aproveitar passando aqui já na, na view Ver se a gente acha algum cartão, alguma coisa, né Tropa? Eu tô aqui com meu cartão roxo, na verdade, né, que eu peguei lá da base Que eu peguei do, do raid lá do nosso vizinho, né Tropa? Vou colocar no repórter, não sei se ele tá aqui Platinho Cê tá aqui, Platinho Ixi, tem dois agora Mas esse outro, eu acho que ele tá chegando pra, tá vindo pra cá, né Tropa? Bom, mas enfim, vamos lá, vamos fazer o nosso primeiro cartão roxo Eu espero que tenha as coisas aqui Eu acho que vai tá full a sala, galera, o cartão roxo lá da 3dã tá lá ainda Até agora, aparentemente, ninguém, ninguém fez sala roxa Beleza Então o cano no servidor tá bem focado, Tropa Os caras tão fazendo a VN, fazendo tanque, fazendo L, enfim O cara tá fazendo tudo aí, Tropa Ah, a sala tá cheia Vai vir mola, com certeza É, bom, nossa, veio mola mesmo Realmente veio cano, né Bom, mas enfim, galera, eu vou começar a juntar cartão roxo Não vou fazer cartão roxo agora Fazer só esse aqui mesmo, né Tropa Como, é, início do servidor, galera, nunca vai vir coisa boa em sala de cartão, né O máximo que você consegue achar vai ser uma famas ou uma usa, né Tropa Então eu vou começar a guardar cartão roxo, fazer só cartão azul no máximo, cartão azul E vou começar a guardar os cartão roxo, né Tropa Quando for o segundo dia, como é um servidor furo, então no segundo dia já começam a aparecer as coisas boas, né Tropa E eu junto bastante cartão roxo lá na base E aí depois a gente faz somente os cartão roxo, né Esse cara, você sabe que tem base aqui perto Vai daí liberação, Tropa Na verdade eu tava dando liberação, é, tentando nascer perto da ilha da, da militar base, Tropa Nascer aqui do lado dessa basezinha, ó Essa mochila é meio cheia, galera Não sei o que eu posso jogar fora aqui, mas enfim, vamo lá Esse cara tá com um nome meio esquisito, né, galera Um nome meio que, sei lá Parece o nome de hack Platinum, ah, o hackzinho, já morreu com o hack hoje, Platinum Perdeu todo o seu loot Tem um hack ali, galera, aqueles hacks só de antena, né Cadê o gabinete, meu Deus Nada de loot Cadê o gabinete dessa base, Tropa E cadê o loot também, né, Ben Olha aí, ó, agora apareceu Tem um hack, galera, que eles é, é o, aqueles hacks antigos, né, Tropa Que é o hack da, da antena, né E o hack que, que o cara consegue atirar de longe, Tropa Se você bane o cara agora aqui em 5 minutos, o cara toma ban, Tropa Toma ban muito rápido Beleza É só na hora de você reportar o hack ali, galera, você vai lá e coloca É, mira automática Mas é rapidinho, o cara já toma aquele famoso, Tropa Aí, galera, coloquei a cama ali, depois eu vou dar liberação Vamos ver se eu contei meu loot Acho que eu vou lá na base levar esse loot, é, levar o loot que tá travado Vou colocar mais bomba aqui pra, pra, travada, né, Tropa E vou vir aqui, vou raidar aqui o gabinete Uma outra basinha na frente ali também Vou aproveitar e agarrar tudo também, né, Tropa Deixa eu destravar esse loot aqui rapidinho Sessenta e cinquenta de peça Pronto, cadê nossas bombas As forjas tudo lotada, Tropa Tudo lotada as forjas, ó Servidor que provavelmente eu vou jogar solo mesmo, Tropa O, o, o Platinose Ali o Vini chegou a entrar ali, mas ficou, acho que, cinco minutos Só depois já, já logo saiu Acho que ele teve que sair pra fazer alguma coisa, né, Tropa E esse jogo, é, fúria, né, Tropa Três dias só, então não É muito rápido, né Tá upando aos poucos, né, Tropa Já que a gente não pode upar tudo de uma vez só Vamos upando o que der primeiro, né Na verdade, eu já fiz o muro, né, Tropa Daí, por isso que não consigo upar tudo de uma vez já Pra, pra ferro pelo gabinete, né Eu já vou upando o que der aqui, galera Porque senão os caras já Já vem raidar, né, Tropa Às vezes ele vem raidar, é, vai raidar uma fundação Sabendo que tá de ferro Raide uma fundação que tá de pedra Só pra poder zoar mesmo, né, Tropa Aí, galera, bomba travada Voltar lá agora, raidar aquele gabinete E raidar, e ver se tem mais alguma coisa do lado ali pra raidar, né, Tropa Tinha bastante gente no report Eu acredito que tem mais base lá também, né Beleza Cadê meu loot agora? Meu Deus, e agora cadê meu loot, Tropa? Cadê meu gabinete, aqui ó, o gabinete Oi gabinete Prazer, sou o alfa Platin Destrutiu Faltou uma, acho, coloquei uma só Beleza Fala que tem loot Não tem loot, ô desprezo Eu odeio esse jogo E pronto, a gente deu uma Um pau aqui daqui Vamos levar esse loot embora pra base logo Não se eu soubesse nem raidar essa merda A gente ia levar o loot direto embora pra base É isso aí, vamo embora É, agora eu vim aqui na militar base Pra ver o cartãozinho Aqui tem as três rares de cartão, né, Tropa Nesse servidor aqui Aqui tem essa azul, verde e roxa, né Tem vezes que aqui é dois cartão verde e cartão azul, né, Tropa? Ou então é dois cartão verde e um roxo Geralmente isso acontece, galera É, como aqui tá verde, azul e roxo Geralmente quando dá quarta-feira que atualiza o jogo Aí volta a atualização Deixa esse boost bugado aqui Aí volta a atualização, galera Quando a atualização volta É, aí fica, muda a sala de cartões, né Não sei se vocês já repararam Sempre que o jogo atualiza As salas de cartões mudam as cores, né É, dos cartões Então aqui na Bill Quando é verde, azul e roxo assim Aí atualiza na quarta-feira Aí quando o jogo volta Aí fica duas salas verdes e uma azul Ou duas salas verdes e uma roxo Fica uma bosta Aí você vem lá do outro lado do mapa Pra poder vir aqui fazer o cartão Aí você chega aqui e faz uma sala verde Aí você vai fazer a outra verde também Que eu já fiz aqui, galera Uma vez Que aqui tá as três salas verde Essa daqui era a sala verde Tinha a outra lá da frente da esquerda Era a sala verde E a outra lá da frente da direita Também era a sala verde, ó Tudo sala verde Então aqui tem uma caixa de arma Pra pegar aqui, troco, ó Se você não tiver o planador Dá pra você vir lá por dentro Da sala de cartão, tá Aqui tem um bootzinho Que você tem que matar, ó Ué, não tá aqui não? Ué, alguém já matou, troco Ah, é que os caras Tavam fazendo uma avenge, galera Então provavelmente os caras Já mataram ele Provavelmente não Mataram ele, né, bem E esse radinho aqui Falha ou sei lá o que Ah, esse radinho aqui é pra desligar É pra não deixar drone Voar perto da sua base, né, troco Vamos fazer a outra salinha de cartão Que agora Vai ficar a sala roxa Normalmente não vai vir nada Era bom, né, galera Sala roxa não adianta fazer agora, não É início do servidor, né, troco Então sala roxa não adianta Eu sempre espero aqui um pouquinho, galera Porque tem esses boots aí Eles sempre atravessam essas paredes, galera Se você vai se põe atrás da paredes Eles ficam quietinhos Aí quando você abre o gerador Pra você colocar a resistência Aí os boots começam a querer te matar E geralmente eles atravessam a paredes Nossa, sei que eu nem consegui atravessar aqui, meu Deus E agora começar a fazer Rezar, né, troco Pra ver se tem alguma coisa boa, né A sala tá cheia Nada de bom Só porcaria Capacete de ferro Nossa, a mochila tá cheia já Cheia de fogueirinha, né, bem Cadê meu capacete Beleza Nada de bom Nada de bom Mas agora sim Ah, pelo amor de Deus Que porcaria Como é que pode, galera Uma sala de cartão roxa vindo isso Aí você mora lá do outro lado do mapa E vem aqui fazer cartão Só se lasca E aí A próxima